Música É isso aí pessoal, acabei de abrir um pacote aqui que chegou pra gente o radiador do projeto Ferrusca, o desmanche automogi mandou pra gente, ó, é onde a gente foi buscar o motor, pra quem viu, ó, o motor lá do desmanche automogi, ele mandou, fez um negócio via internet, chegou em três dias aí, a peça tá aí, ó, radiador duplo, um aqui é do ar-condicionado, esse menorzinho aqui, ó, mas eu acho que não vai ter ar-condicionado não, só tem a mangueira aqui, reservatório de ar-condicionado aqui, eu acho que eu vou tirar, mas o legal que esse ar, esse radiador aqui, ele é bem forte, sabe por quê, cara, olha aí que legal que tem aqui atrás, ó, duas ventoinhas, assim a gente refrigera esse motorzão aqui, o 2.0 AP fluxo cruzado, então é isso aí, a ideia agora é instalar esse radiador, será que a gente instala ele na parte da frente do Ferrusca, ou será que a gente instala ele na parte traseira, juntos ao motor ali, cara, eu acho que na parte traseira vai dar mais certo, porque as mangueiras tá tudo pertinho ali, não precisa de bomba pra lançar água lá pra frente, só que se a gente instalar lá atrás, a gente vai precisar de ar, então tá aí o mistério, vamos ver o que vai dar esse episódio, bora pro vídeo. E aí E aí É isso aí galera, acabei de colocar o radiador e criei também o suporte para fixar o nosso radiador, olha só que legal que ficou, hein? Ele tá sendo fixo na carroceria, se precisar tirar a carroceria desmembrada o chassi, a gente tem que desparafusar ali o radiador. Ficou bem fácil, foram quatro parafusos, eu aproveitei o parafuso que tava segurando o radiador do ar-condicionado. E olha aí, já tá preso a estrutura, coloquei ele em uma posição inclinada para a ventoinha jogar o ar para baixo, porque a gente tem muito espaço ainda por baixo para o ar sair. Olha aí como ficou. Agora tem um lance, a gente vai fechar isso aqui, a parte traseira, fechar tudo com lata e criar um túnel de vento para refrigerar o nosso radiador. A gente tem que entrar um pouco de ar ali para ele fazer a troca de coloria da água. Isso vai ser interessante, vai ser bem legal. Será que a gente vai construir agora? Vamos lá, vamos lá. É isso aí pessoal, tive uma mudança de planos aqui, mas vai dar certo, olha só. A gente ia fechar aqui o radiador juntamente com o motor, refazer essa parte aqui do cofre, fechar tudo. Até cortei a chapa aqui no plasma, a Evocult aqui da Smart, o pessoal tem dúvida, usa ar do compreensor, essa maquininha aqui, Evocult 40. Corta qualquer tipo de metal aí, até de 4 milímetros, corta igual manteiga. Então a ideia era fechar ali primeiro, a chapa já tá aí pronto. Só que antes a gente tem que pensar na entrada de ar. Pensamos em colocar o radiador na frente, só que não ia ficar legal por conta das mangueiras. Mandar a mangueira de água, voltar, é muito difícil. Então vamos pensar aqui a entrada de ar para o radiador no traseiro. Esse é o maior problema, como colocar ar dele. A gente pensou em pegar do assoado por baixo, pegar ar da frente, mas nada, tava dando certo. Então olhando a foto aqui do modelo do Robert, olha aí. Pode ver que tem essa entrada de ar que a gente fez, ó, que bate bem no pneu essa aqui, ó. A gente já tirou a roda aqui e tudo, porque vamos trabalhar. E se a gente pegar esse ar da lateral e jogar no radiador? Então é isso que eu tô querendo construir aqui, vamos ver se vai dar certo. Depois a gente fecha tudo, vamos fazer a entrada de ar primeiro, depois a gente fecha. Então vamos ver o que vai dar isso aí, bora. Gente, o que que é isso? Isso aqui é uma entrada de ar. Na verdade, a Dayana tá achando engraçado, mas é o molde, a gente tá montando aqui de papelão. Depois vamos tirar, desmontar, né, Luque? Passar a chapa e montar aqui e soldar. Vai, porque ele tá canalizando o ar pro radiador. Gente, eu trabalho com o projeto Luque faz três anos e eu acho engraçado. Eu tô acostumada com coisa estranha com esse aqui, super ou não. Olha que legal, ele não pega na roda, você acredita? Acredito. E aí, pessoal. Luque não usa muito a Evocult 40 e pediu pra testar. É igual uma caneta, né, Luque? Só que sai vento da ponta dela e vai cortar na chapa. Quer testar, vamos ver se ele consegue. E é difícil, porque é no livro. Você viu que eu usei isso aqui de régua? Se você quiser usar isso aqui de guia, ó. No livro mesmo. Vai. Usar a skip mesmo? Isso, pode ir. É, até que tá bom, Luquinha. Só deu uma saída aqui. Não tava muito colado aqui. Mas pra ser no livro, Luquinha tá bom, cara. Viu como é fácil, Luquinha? Você usou duas vezes. Só uma vez, ó. Uma vez. Só quando chegou que você testou. É, e a segunda vez agora. Tá vendo? É bem fácil usar a Evocult, ó. A linha da Smart. Quem quiser aí, ó. É, tem, tem na descrição aqui o WhatsApp pro pessoal. E também vende na loja mecânica. Já aproveita os nossos cupons de desconto lá da loja mecânica. Você pode comprar qualquer ferramenta e também a linha da Smart. Vou deixar aqui na descrição. O nosso cupom de desconto é HC03, Dai. Ah, tá. E vou deixar o link da máquina aqui embaixo. E o cupom de desconto é o que é. HC03 aí, pessoal. Da hora, hein? E aí, pessoal. Tchau, tchau. E aí E aí o velho Kim vai soltar pipa agora cara vai vamos no meio do trampo vai soltar pipa levantando muito lá fora fazendo rabiola aí ó não esquece você quer explicar pessoal o que que você tá plantando uma ideia tudo tá abandonou para mim não abandonou a fita crepe agora tá com fita de papagaio de pipa de de creca tem outro nome vaga papagaio chupão chupão arraia peixinho é isso aí pessoal brincadeiras à parte agora isso aí que eu tô quem tá fazendo a gente quer ver o caminho do vento se vai dar certo que que a gente fez soldou ali a parte de baixo a gente vai colar aquelas fitinha ali ó que o quinha tá ficando ali vão pôr as rabiolas aqui para ver o sentido do vento é isso aí não vai ser essa vez que a gente vai soltar pipa luquinha é isso aí galera sou o dele a parte que capta o ar que vai jogar no radiador e ficou bem discreto né tio luquinha nem dá para ver né olha aí coloca aí dá vai mais essa peça aí ó aquele detalhe do body kit fizemos vários vídeos do body kit ó assista os vídeos antigos aqui do ferro antigo não os vídeos passados né porque esse projeto é bem recente bem novo olha nem dá para ver a captação de ar a ideia é pegar o ar do lateral passar aqui pela saia aqui pelo estribo e já entrar ali por baixo ali naquele buraco onde vai ter a roda ali tudo tirei tio Lucas olha aí a gente vai dar lixada nele pintar ele de pretinha e nem vai aparecer mesmo então vamos fazer o teste do túnel de vento outro aqui ele negócio com as fitinha lá o luca vai pôr o ventilador aqui ó no chão e torcer para dar certo né tuqui vai dar né pode ser daí bem longe olha o luquinho pois as fitas ali pregada essas fitinha tem que mexer se elas mexer a gente tá simulando aqui o carro andando para ver ver se o carro tá vendo pelo equipamento que a gente fez aqui muito louco e falei tá mexendo ó cara e sai bastante vento aquilo que sai sai mas ó põe no três vamos não simular que o carro tá correndo muito e tá longe o ventilador ó ó tá mexendo é a gente não sente o vento passar aqui mas as fitinha aqui tá mostrando agora põe um ventilador mais próximo aí olha aí agora a gente tá voando com o carro agora assim ó bastante vento ó e agora que a gente vai fazer o que pegar essa ideia aí né e canalizar igual a gente fez força agora vamos canalizar para jogar ali no radiador ó e fechar isso aqui tudo vai ficar legal ali a gente colocou a roda que testou não tá pegando na roda captação de vento funcionou agora vamos ver se a gente consegue canalizar aquela parte de dentro ali mas eu acho que vai dar certo bora lá e aí 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 Olha, é o que tinha para hoje. O Luca fez uma cortina aqui. Não, mas funcionou, deu tudo certo. Tudo bem, mas é engraçado. Nada a ver, o Luca é o cara das ideias, o Luca tem tudo certo. Não, eu não assumi esse BO. Seja ideia boa ou ruim, né? Não, mas deu certo, deu tudo certo. Não, isso aqui ficou ótimo, eu achei engraçado só a demonstração para vocês. Não, eu tenho que demonstrar, porque a gente não enxerga o vento. Bom, galera, então olha só que legal que eu fiz aqui, cara. Eu estava tentando explicar para o Luca no começo, mas ele não estava entendendo. Depois que foi criando forma, ele entendeu que aqui a gente fez uma tampa aqui, ó. Para acessar ali a parte de colocar óleo do motor, a parte de filtro ali. Algumas coisas aqui do motor. Então tem uma tampa aqui e essa parte que vai ser fechada. Fiz aqui a estrutura com cantoneira. Olha aqui esse detalhe, ó. A cantoneira aqui vai cair a tampa certinho. Vai ser bem vedado para não sair calor, né, de dentro aqui do cofre. E entrar calor para o cabine, senão fica ruim. Suporte tudo soldado, a gente fechou a lateral aqui. Agora vamos fechar essa frente do radiador e criar uma entrada de ar aqui. E fechar essa lateral, hein. Cara, vai ficar bom demais aqui. Tá ficando bom, né, cara? E aí, o que vocês estão achando? Tchau, 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 tchau. É isso aí, pessoal. Cara, ficou melhor do que eu imaginava ali. Fizemos o fechamento do motor ali, coloquei a tampa lá em cima, fiz toda a solda por cima. Em alguns lugares, eu só puxei cordão, tipo aqui, aqui e aqui. Não precisa puxar um cordão inteiro, porque essa energia à toa também fragiliza muita peça quando você puxa um cordão inteiro numa chapa fina. Então, eu fiz pontos aqui, ponto aqui, ponto aqui. Não é bem um ponto, são pequenos cordões. Depois, a gente vai passar a massa que ela afetar, tirar todo o arzinho que tá saindo do motor ali, todas as brechas, ó. Ficou legal, fiz a tampa aqui, como eu falei, pra acessar. Vai ter uma borracha aqui pra não sair ar quente. E esses dois furinhos aqui, desse lado e de lá, é pra colocar a chave ali e tirar o radiador. Tudo bem pensado, né, cara? Agora é o maior mistério, hein? Esses dois buracos aqui atrás, como que a gente vai fazer pra pegar esse ar de fora aqui, ó, que tá entrando e jogar lá no radiador. É isso aí, vamos construir isso agora. O Tilukinho fez um molde de papelão, né, Tiluk? É o cara, é fita e papelão, é com ele. É isso aí que vai pegar o ar e jogar lá? É, de dentro, o radiador. Mostra aí o molde, vamos ver como que vai ficar isso aí. Ah, entendi, ele encaixando o buraco, vamos jogar. Encaixando, quase que pega no furinho do parafuso ali, tudo bem pensado, Ilukinho, ou não? Bem, bem sorte. Então, é isso aí, vamos passar isso aqui agora pra chapa, a gente desmonta, né, Tiluk? Corta na chapa, solda e encaixa ali. Esse é o novo presente, mostra aí pra turma, hein? O Tilukão, como ele tá mexendo no canal dele, agora ele vai fazer o chassi do projeto e comprou uma massa de solda. Ah, tem que ter, cara, é muito difícil, sem, com aquela que já é escura, né? Esse aqui é automático, ele é melhor. Isso aí é, não é que você bate a solda, ela já escurece sozinha. A outra, não, a outra é só escura. É, primeiro, você tem que tentar achar ali, sem, sem visão. É, é difícil, ainda mais eu que tô aprendendo agora com ela. Mas é, é isso aí, cara. Aí, ó, máscara de solda, Titânio, da loja mecânico? É, loja mecânico. É isso aí, ó, Tilukinha. Você usou meu cupom, Tiluka? Usei. Aí, pessoal, o Tiluka, como eu falei do canal dele, eu vou deixar aqui na descrição, ele tá construindo um carro lá e essa máscara de solda pra ele fazer o chassi do carro dele. Então, se você quer um canal, né, Tiluka? Da hora? Ó, da hora, cara, tô gostando de fazer lá. É isso aí, vai lá e se inscreve, hein? É isso aí, vai lá e se inscreve, hein? É isso aí, pessoal. Ó, a gente fez ali a canalização do vento pro radiador, ficou muito bom, ficou bom demais, olha aí. Tá, pré-soldado, ainda vai mais solda, ainda tem muitos lugarzinhos pra soldar, tem lugar demais. Mas o legal que a Dayne deu uma ideia que pode melhorar mais ainda o fluxo de ar pro radiador. Eu dei a ideia de interligar esses dois dutos aqui, ó, fazer uma, tirar essa parede do meio aqui, ó, porque tá pegando só nas duas pontas do radiador. A gente tirando essa parede do meio, interligando aqui, isolando tudo, a gente consegue mandar o ar direto no radiador inteiro. É uma ideia boa e vamos colocar em prática agora. É isso aí. Não parece que eles nem gostam de pegar o gaviva ou... O desenho, não parece, pessoal, que eles põem lá, o gaviva ou... E aí E aí E aí E aí Música É isso aí galera, coloquei aqui o reservatório de expansão, aqui coloca água e vai para o radiador, só não está ligado as mangueiras ainda, fizemos aqui o suporte, o parafusei, então tudo certinho, ele está acima do nível do radiador, então está no lugar certo, não aceitável, e o mais legal é a entrada de ar, canalizando o ar ali para o radiador, aqui a entrada de ar ficou aqui, ficou bem discreta, quando a gente põe os kits, nem aparece, ainda mais depois que vai pintar essa parte aqui de dentro de preto, vai ficar bem escudido aí, Tem bastante pegada de ar, o ar já acompanha a saia aqui, já entra aqui ó, e já é canalizado e jogado ali no radiador, essa parte aqui nem vai aparecer, porque vamos fazer um acabamento aqui por dentro, esse carro não vai ter banco traseiro, porque não tem como, por conta da capota, por conta do estilo do carro mesmo que a gente está construindo, não tem como ter banco traseiro, o vidro também é aqueles vidros baixinhos, Mas é ali ó, a gente tem espaço e sobra, ainda vai um mecanismo, algumas coisas, mesmo assim ainda vai sobrar espaço, a gente pode criar um porta-mala, alguma coisa aí, aqui vai ficar o tanque de combustível na frente, e a mecânica do Fusca básica, a diferença é que agora a gente tem um motor 2.0 da Volkswagen, motor AP de fluxo cruzado aqui, que conseguimos encaixar sem que a tampa fique aberta, a tampa encaixa perfeitamente, por quê? Pra quem não viu ainda, a gente cortou o Fusca e alongou ele, fizemos uma emenda perfeita, então a parte de arrefecimento, fechou, radiador no lugar, pegando o ar, só não dá pra simular o ar entrando, porque nós não temos a fumaça pra mostrar, mas acredito eu, acredito não, tenho certeza que já funciona, que temos uma abertura bem grande pra sair do ar quente, então é isso aí, depois vamos calafetar toda a asfalda, tirar toda a brecha que sobrou, o vídeo é esse, se você gostou desse like, se não é inscrito, se inscreva, e até o próximo vídeo do Ferrusca, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho